Tamo junto, Brasil, Brasil, Neymar, etc, Ericsson, good midfielder, ou entrou sem pagar e se tomar muito no Brasil. Moleque, os fiscauturo tava descendo, falando no Brasil ali, é só a gente entrar. Eu fui, foda-se. Gelou, gelou madrugueira. Calma, meu madrinho. Calma, meu, para. Te carregar no CS, velho, tô acostumado, na vida, custou um pouco. Cara, tô com vontade no banheiro, galera. Ah, não começa. Não, para. Legal, tu vai ter, ó, sem sacanagem, tu tem um banheiro a cada duas horas. Se vira para manejar isso, velho. É, mas não sou eu que desci, eu não tenho uma barrinha. Eu sempre esqueço, o reservatório teu não é grande, velho. Né? Tipo, rapidinho, tu tá com vontade de ir ao banheiro, né? Não sei, pô. É que no frio, às vezes, vai ficar menor. Ô, Henrique, será, meu irmão? Que mexeira desse tamanho mesmo, velho. Caraca. Ele media 2,72 e pesava 200 quilos. Eu bato na cintura do cara aqui, ó. Bem na pingola, né? É que pingola aqui. Ué, mas na altura, pô. Ué, ele meia? É. Fala, velho. Caraca, olha aí, ó. Filha da mão, os caras só aprendem o que não presta, né? É, o beat da nave chegou pra mim e começou a falar um monte de palavrão. Aí eu falei, vai ser foder. O que é isso, cara? É, falei. É brincadeira. E, ó, vai lá. Hum, já tá doendo o caneco. Sentado aqui, ó, sem almofada. Já viu que todo o cara, o cara mais alto tem um brother mais baixo, tá ligado? O cara mais gordo tem um cara, um brother mais magro. Por isso que nós é brother. Eu tinha que ser bonito, então, nessa teoria. Então, eu queria falar sobre isso, mas você falou. Um cabeludo, tem um amigo careca. Feio, tem que ter um bonito. É. Mas eu falei nessa. Não consegui compensar a pulga. Tá fazendo a direção. Foi! O que ele tá fazendo, será? Minha pose é essa aqui, ó. Mão no bolso. Minha é essa aqui, ó. Depois. Vai lá. Olha pra cá, Lilo. Tá parecendo o bonecão do posto aí. Foi? Hang, hang. Tá com o hang loose. Não dá não, cara. Bora, bora, bora. Eu vou implementar o depois, né? Sai da frente que eu vou dar uma empinaginha. Empina aí. Não, eu não sei empinar, não. Tem que puxar a frente. Tô tentando. Vai não. Tá preula. Que isso, meu quadrinho? Ué, tá dizendo que não pode de pessoa e tá cheio de pessoa ali dentro. Caraca, é muito alto. Vai, Lilo, minha. Sobe. Dois, três e... Dois, três e... Caraca, é muito alto. Isso é sapo. Isso é reptile, meu amigo. Ah, não, mano. Calma, meu Deus. Vai, vai. Olha, minha. Agilidade. Tem que respeitar, hein? Ô, subiu o Michelin? Calma. Calma, calma. Primeira tentativa. Olha aqui. Não, não vai. Olha isso aqui. Não, mas aqui eu já peguei, ó. Olha o prego ali. Ó, ó. Não vai, não dá, não. Tá, não. Mas vai, mais uma. Mas dá pra limar. Dá pra limar. Dá pra vir daqui assim, ó. E ó. Calma, aqui vai, ó. Aqui vai. Minha, dá o pezinho aqui. Que pezinho, cara? Eu fico aqui, eu piso aqui e subo. Não, pera aí. Deixa eu ver aqui com o chá. Porque o chá deve estar. Sai daí, N-A, N-A. Não, eu tô falando que dá, BT. Tô te chamando de cagão. Vai logo. Não, se for pra subir igual a liminha, segura aí. Se for pra subir igual, ó. Ó, já pega aqui, ó. 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 Subiu. Subiu, subiu. Eu queria subir do jeito... Moleque do céu, tá muito alto. Agora dança, ó. Ó, ó. Não, não, não. O cara tá fazendo um barulho. Ó, e tem o quê? Ó, cordeiro, comida portuguesa, ó. Vai ter pra tu também, Davi. Tu não pode fugir da proteína, Davi. Toda culinária é baseada em alguma proteína. Você vai ter que vir. Ó, morei cinco anos na Dinamarca. Pesquisa em Bleed Frogger. Fica perto das casinhas de onde a gente tá. Bleed Hair Frogger. Pesquisa aí. Vai que é o nome? Bleed Hair Frogger. Bleed? Bleed. Aqui, ó. Tá te trolando. Morei cinco anos na Dinamarca. Pesquisa em Bleed Frogger, velho. Não, pô. Pera aí. Não, eu não vou mais fazer porra nenhuma. Eu vou pro YouTube. Não, eu vou... Pera aí, cara. Eu vou pro YouTube. Diz que pedir ajuda pro chat da Anísio, velho. Eu vou pedir ajuda no YouTube, que tem dois... Olha, um leitãozinho a pururuca ali em mim é português, ó. Fui pro YouTube. Todos os caras da Twitch aí fui pro YouTube. Caramba, que lindo, velho. Vamos entrar lá dentro? Entrou? Eita, nem tô botando cadeado. Entrou rapidinho, já volto. Deve, fi. Dinamarca aí. O que acontece se roubarem? Ah, prejuízo. Acontece nada. Se roubar, dá nada. Não, eu sou despedido, pô. Que aí eu vou ter que pagar. Não, mas se roubar, a gente chega lá na cara e fala... Se roubar, tu paga. Não, se roubar, a gente chega lá e fala... Brincadeira. Nunca tive num país assim com tamanha violência. É. Roubo. É verdade. Que ridículo. Shame on you. Nossa, shame on you. Vira as costas. É, é isso. Cara, se roubar, a culpa é do país do cara. Ele que se lasca. Eu vou embora pro Brasil. Caramba, que lugar lindo. Pera aí que eu vou ter que fazer um by Davi aqui, ó. Lá, 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 lá. Meu irmão, eu tenho é dó. Eu tenho é dó da mulherada que adiciona ele no Instagram. Eu tenho é dó. Olha lá. Olha o passinho dele. Olha lá, olha o passinho. Aí ele vem, ele... Aí ele descobre depois. Arquitetura não sei o quê. Aí fica dando migué, fica dando migué. Ah, tô só agude aí. Isso aqui é pro teu Instagram, rei. Caô, tá dando agude? Eu ia fazer agora, precisa fazer não? Ué, ué. Oi? Eita. Tô, que põe. Você tá cantando de manhã, né? Não. Fazer cocô. Não. Você tá bêbado? Não. Por quê? Você tá muito quieto, véi. Isso me assusta. Ué, tô... Isso aí. Você tá apreciando... Apreciando o quê? O céu azul. Faz mais sentido. Não, eu só quero uma foto mesmo. Então vai. 3, 2, 1... Não, para com esse vídeo. Para, 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 para. Para pra baixo. Não, mas vai ter em todos é a mesma... Em todos é a mesma negócio, vai. É um conceito, né, que você quer imprimir, né? Vai. Vai virar trend. Não, mas tenta de novo andando agora. Mas vamos su... Vai lá. Vai. Aí. Andando, ó. E depois. Vai tirando foto, ó. Ó, depois. Vamos, 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 vamos. Vamos pro chat já tapar. O chat já tapar. Bora, 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 bora. Ficou bom. Vai ter que admitir, vocês. Não tem que admitir que fica muito bom. Vai ter que. Olha a cara do fotógrafo profissional. Olha isso, chefe. Deixa eu ver. Ficou bom mesmo. Não, esse café aqui dá pra sentir que é feito com carne. Então fala aí. Então cheira o café, fala das notas. As notas amadeiradas. Tá sentindo a madeira? Eu tô sentindo notas de madeira. É diferente do café do... Porque assim, vamos mandar a real. Você que toma com café com açúcar, pode pegar aqueles cafés mais... Qualquer café vai ser bom pra você. Você que toma com café de açúcar, não estou falando... Na verdade, estou falando com você, mas você não tem a capacidade de sentir as varianças do café. Na moral, você que toma café com açúcar, vai no mercado, pega o café. O café mais barato que tiver e toma. Que vai ser a mesma coisa que o mais caro. Cara, tem um bairro aqui que não pode gravar, que é onde vende drogas. Não, drogas não. Maconha. Maconha. E o Davi quer que a gente passe de bike... No meio. No meio. E não pode filmar, não pode polícia. E lá tudo é resolvido por lá mesmo. Ou seja, passar lá com câmera... Mas também eu vou estar de bicicleta, eu quero ver me alcançar. A verdade é essa. E quem vai estar com câmera é o... Vitinho. E eu não estou. E eu começo a falar espanhol. Eu abro o nome conosco, já tiro aqui, ó. Se bem que eu tenho que estar um pouco bizarro. E eu sou japonês. O Tachua, Ninhongô... Ninhongô e já era. E já era. Fala, clã. Se você curte o conteúdo aqui do canal, segue a gente lá no Instagram também. É mais ou menos a mesma coisa. Então, se você gosta daqui, você também vai gostar de lá, hein? Tamo junto. Tchau, tchau.